Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um jogo que não é tão novo assim, mas está no canal. E o jogo que se chama Planet Base, um jogo que eu já até fiz um pouco uma seriezinha, mas fez muito tempo, foi no comecinho do canal. Eu tô trazendo esse jogo aqui de volta, porque ontem ele teve um update que trouxe uma campanha nova com alguma... É uma mini campanha, né? Com desafios, com esses três desafios aqui. Só que eu não vou mexer neles agora, porque eles são meio... Diferentes da gameplay normal, né? Primeiro você começa com um colonizador e um monte de robô, por exemplo, né? Então ele é meio diferentão. Então, sendo assim, o que eu vou jogar, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um planeta comum pra mostrar a gameplay pra vocês. Se houver bastante interesse, né? Ou seja, traduzindo, se tiver visualização, a gente pode talvez fazer uma minissérie, alguma coisa, tentar fazer algum dos desafios, beleza, galera? Eu andei jogando aqui pra relembrar, né? Acabei fazendo alguns milestones aí pra abrir algumas coisas. Então eu vou nesse planeta que eu ainda não joguei nele, como vocês podem ver. Tem aqui mais dois planetas que poderiam ser jogados mais pra frente. Vamos lá, pegar esse aqui no gelo, né? Inclusive, ó, localizações, né? Vamos mudando. Bom, vamos pegar essa localização aqui. E características, né? Então, tem pouca luz nesse planeta. Então, painéis solares seriam, talvez, desperdício. A atmosfera é boa, então tem bastante turbina, né? Quer dizer, a gente pode fazer turbina de vento. E tem risco de nevasca. Vamos ter que ver o que a nevasca faz. O nome da base vai ser AIDS01. E vamos começar aqui, Start o Game. E ver aí qual é a do jogo, do planeta. Ver se deu alguma outra mudança. Mas a maior parte das mudanças aí no patch anterior foram para aqueles desafios, né? Então, vamos aprender aí, pra quem não conhece nada do jogo. Vamos dar uma olhada aí em como ele funciona. Você chega aqui com o seu lander, né? O seu... Sua navezinha de pouso e os seus colonos vão sair de dentro dela. Lá dentro tá chapado de recursos, de comida e mais um monte de coisa. E uma das primeiras coisas que se faz normalmente é reciclar a nave pra... Pra pegar os recursos ali de dentro dela. Pega também alguns materiais do que ela comprou. Só que o que tem dentro dela, né? Bastante coisa. Bom, galera. Não dá pra enrolar muito, porque no começo você tá correndo contra o tempo. Senão todo mundo morre asfixiado. Vamos... Hum... Tem que fazer primeiro um solar penal. Isso é meio ruimzinho. Deixa eu ver. Vou fazer um solar penal aqui. Em seguida... Opa! Isso aqui são estruturas dentro, internas e externas. Vamos nessa externa aqui. Ah... Coletor de energia. Vou precisar de um aqui. Vamos botar... Isso aqui é uma bateria gigante, viu, galera? Não é mistério, não. E vamos conectar um no outro. Ah... Posso aumentar o tempo? Eu até posso, mas deixa quieto. Isso aqui gasta bastante desses materiais azuis, né? Qual é que é? Metal. Gasta bastante metal pra fazer essas construções iniciais. Deixa eu ver. Eu vou precisar também de um extrator de água. Com certeza, né? Extrator de água aqui. Vamos fazer um pouco maior já, porque o extrator você vai acabar usando vários de qualquer jeito. Faz um aqui. Conecta lá. Pra trazer! Não fiquem rolando, não. E vamos ter que fazer, né? Uma fonte de energia decente, porque esse negócio aqui não vai aguentar nada, não. Fazer um... Deixa eu ver. Fazer um de... Dois aqui. Porque senão a gente vai ficar sem recurso muito rápido. Certo? Traz aí. Vamos fazer o catavento. Galera, isso aqui, né? É o tempo, né? Do dia. Então a gente tá às onze horas. E quando a barra chega no final, a gente chega na noite. Então o painel solar, por exemplo, não funcionaria mais. Bom, vamos também fazer... Cadê? Interna. Vamos fazer um airlock, ou seja, o local por onde nós entramos de volta na base. Conectado aqui. E internamente também vamos fazer... Cadê? Girador de oxigênio. Muito importante pra gente não morrer sem ar. No começo a gente tava meio correndo, né? A gente tem que fazer toda a infraestrutura básica aí da base correndo. Porque nós estamos prestes a morrer sem ar. Não tem pra onde entrar, não tem pra onde correr. Então o que você precisa pra começar? Você precisa de energia elétrica, porque todas as estruturas da base vão gastar energia elétrica. Você vai precisar de um airlock. Airlock é por onde eles entram e saem da base, né? Então eles colocam a roupa espacial, vai pra fora. E quando entra, tira a roupa espacial. Então airlock é sempre a entrada da base. Pode fazer vários airlocks também, né? Pra ter várias saídas. E outra coisa muito importante é o gerador de oxigênio. O gerador de oxigênio vai precisar de água. E nós fizemos o extrator ali pra funcionar. Não tem oxigênio lá dentro. Beleza. Tem energia elétrica, mas não tem oxigênio. Como que falta alguma coisa? Não, só o engenheiro chegar aqui já é sucesso. Mas dessa vez parece também que não mandaram robôzinho em construtora, hein? Naquele outro planeta, o primeiro que eu joguei tinha robôzinho em construtora. Aqui a gente tá com dois engenheiros humanos. Beleza. Vamos ver como que eles estão aqui. Deixa eu ver. Esse engenheiro tá pela metade. Beleza. Fez aí o gerador. Agora só falta fazer a ligação entre os dois. E com essa ligação a gente já vai poder se esconder. Vamos lá. Por favor. Por favor. Boa. Já tá conectado. Tá com energia e tudo mais. Tá enchendo aí o oxigênio. O pessoal vai poder entrar pra respirar. Vamos fazer também uma cantina pra poder comer. Então vai ficar centralizado aqui porque é um lugar que as pessoas vão ver com frequência. E outra coisa que eu também quero fazer logo é uma biodome pra começar a plantar. Vou fazer direto aqui, né? Encostado ali pra gente poder... Ó, planta aqui e já manda pra lá. Bem rápido. Um pequenininho, né? Posso fazer uns maiores depois. Mas vamos fazer assim. Ah, que mais? Eu precisaria fazer um dormitório. Também era bom pro pessoal poder dormir. Pode fazer ali? Até pode. Faz aqui, vai. Aventar um pouquinho a velocidade. Velocidade 2. E vamos começar a fazer algumas coisas aí, né? Aham. Ó, tá trazendo aí os materiais de construção. A gente também precisa... Deixa eu dar um... É, tá acabando os materiais, né? Vamos dar uma reciclada que aí gera um pouco mais de materiais. Fora que fica tudo no chão ali. Mas avisa. Ah, tá. Não é que tá acabando o oxigênio, né? Porque nós fizemos uma sala grande ali. E aí elas esvaziou um pouco do oxigênio que tinha nas outras. Vamos também colocar aqui, ó. Uma maquininha aí de comida. Colocar uma mesinha. Jantar. Um bebedouro. Pra poder beber água. E uma TV pra poder se divertir. Deixa eu ver. Cabe desse lado? Não. E... Aqui até... Ó, encontrou um lugar. Boa. Então bota aqui. É bom. Depois eu vejo aí onde que eu coloco os outros. Por enquanto tá bom. Aqui, ó. Já vamos começar a plantar, então. É... Vou plantar... Deixa eu ver. Vou fazer um negócio meio rápido, né? Tomate. Precisa de muita manutenção pra funcionar. Mas não tem problema, não. Vou fazer o tomate. Vai fazer o pi também. Que vai precisar de muita manutenção. Os que precisam de muita manutenção também, normalmente, geram alimentos e tudo mais, muito mais rápido. E você também tem que ter uma certa variedade pra as pessoas não ficarem subnutridas, né? Vamos fazer um pouco de... Cadê? Esse negócio aqui, né? Letúce. Letúce é alface. E arroz aqui também. Certo? Manda ver aí nas construções. Como é que tá aqui a geração de oxigênio? Tá boa, né? Table has been built. Boa. Então, tem onde comer já. Só precisa também agora, né? Bom, tem algumas comidas ali, tá vendo? Meu, isso aqui é pasta. É, na verdade, é tudo macarrão que a gente tem. Macarrão até não aguentar mais, mas beleza. Vamos continuar aí, ó. Tá vendo os... Qual que é o nome deles? Os biologistas, biólogos, eles ficam aí fazendo manutenção nesses itens aqui, né? As fazendinhas e tal. Fazendinha... Meio que fazendinha. E com isso, elas ficam em boa condição, produzindo aí na velocidade máxima. Vamos fazer aqui também um quarto... Opa! Os beliches aí pra pessoal dormir. Uns dois, três. Uns três. Três tá ótimo, por enquanto. Beleza. Coloca aí. Vai começar, né? Trazendo bioplástico. Isso aqui tá ficando muito, né? Tem muita gente andando aqui. Inclusive, eles estão trazendo os pratos de comida pra comer lá na salinha. Beleza. Aí, terminou aqui. Boa. Bom engenheiro, bom engenheiro. Começa a produzir aí um pouco mais. Ok, galera. Vamos começar a produzir também materiais de construção. Inclusive, eu preciso também... Hum, peraí, peraí. Preciso do negócio médico. É um negócio até que meio urgente que você tem que fazer no começo do jogo. Porque, às vezes, eles se machucam. E aí, eles não conseguem mais fazer trabalho nenhum. Então, é muito importante você fazer um negócio médico cedo. E também é muito importante você começar a extrair recursos. Vamos ver aqui se eu consigo fazer uma mina. Aí, ó. Uma mina aqui, ó. Aqui dá pra fazer uma mina. Ali tá meio longe, né? Se eu fizer um airlock aqui primeiro... Uau, tirou ali um negócio muito bom. E aí, vamos ver se a gente consegue fazer uma mina. Boa. Apesar de que, né? Não tem um negócio de produção ali perto. Aí, boa. Fazer uma mina. Podem trazer aí os negócios. Tem, ó. A gente tá cansada. Então, daqui a pouco, eles vão vir ali, ó. Pra descansar. Inclusive, ó. O engenheiro também tá cansado ali. Por favor, complete, velho. Deixa eu ver como que tá a produção. De 2% de oxigênio. Tá? No máximo. Tá bom. Ok. Salinha sem oxigênio. Ok. Também vamos fazer aqui, ó. Uma cama pra tratar. E um armárioinho, né? Onde ele guarda os medicamentos. E aí, se tiver algum acidente, alguma coisa, já tem onde tratar os carinhas. Continua fazendo isso aí, ó. Airlock e tal. Beleza. Agora a gente poderia sair, né? Em teoria. Como que eu tô? Produção de energia tá decente, mas logo, logo vai começar a ficar pesadão. Aí, beliche completo. Boa. Aí, teria que fazer os negócios. Tá trazendo ali. Vamos fazer também a salinha. De processamento, né? Pra gente poder utilizar os recursos naturais. Inclusive, acho que eu vou fazer um pouco maior. E pode ser que tenha bastante processamento aqui. Bastante minas aqui perto. Então, vamos fazer aqui. Não consigo fazer aqui. Não, né? Tá. Vai ter que usar essa estradinha aqui. Por favor, mano. O que ele conectaria? Se precisar, eu posso fazer um túnel ali também, né? Pelo jeito. Tá, e aí? Tá acabando. Tá acabando o negócio lá. A gente vai precisar, com certeza, de mais um... Cadê? Mais um gerador de vento aqui. Será que eu uso de dois? Quanto que ele gera de energia? Trinta. O outro gera cinquenta. Ele custa o dobro e gera um pouquinho... É, um pouquinho a menos que o dobro. Então, em teoria, já que estamos em escassez, acho que vale, talvez, mais a pena fazer esse aqui. Vamos fazer ele aí mesmo. Tá empilhando aí os recursos. Muito bom. Aqui, galera, ele vai minerar. Vai precisar de um trabalhador lá o tempo todo. Mas ele vai começar a minerar recursos. E esses recursos, né, depois vão ter que ser processados pra virar metal. O start, né, que é esse negócio aqui, ele vai virar o plástico, o bioplástico. Acho que é bioplástico que fala. Que também vai ser usado na construção. Inclusive, só falta um metal. Nossa, tá acabando mesmo o bioplástico, hein? Perigo, galera, perigo. Altos perigos. Precisamos terminar esse negócio com urgência. Deixa eu ver aqui. Bom, tem que esperar eles terminarem esse negócio antes da gente começar a fazer alguma coisa, né? Então, dinheiro, por favor. Termine aí. Olha ali, ó, tá trazendo o metal. Tá, vamos ver. Esse aqui custa um metal, esse aqui também um metal, né? Então, faz um desse. Primeiro, né, porque custa metal e produz metal. E vamos fazer um desse aqui também pro bioplástico que a gente vai precisar. Espero que ele não gaste tudo metal, né? Não, não vai gastar, não. Vai sobrar. E aí a gente vai poder começar a produção ali. Deixa eu ver. Aqui ainda não fez nenhuma coisinha. O vento varia muito, né? Às vezes você pode ter períodos de... Sem vento. Períodos aí que você vai passar vários, vários dias sem vento nenhum. isso é bem perigoso, porque aí você não consegue mais... Não consegue energia por muito tempo. É um problema que pode acontecer nesse planeta meio ártico. Ártico onde estamos. Nossa, até falhou aqui. Ah, muito frio esse planeta. Beleza, isso daqui, ó. O que é o nome? É vegetal, né? Isso daqui é o... O alface. O alface tá sendo colocado ali na maquininha e tá virando uma comida ali pro pessoal comer. Muito bom. Certo, estamos autossuficientes. Ou seja, a gente consegue produzir os recursos que nós precisamos para sobreviver, né? Tem um pouco de medicina e tal. Até aí tá ótimo. Vamos lá, por favor. Produza ali. Ó, já começou. Trouxe aqui os start. Boa. Só preciso de um trabalhador ali. Inclusive esse aqui, ó. Precisa de trabalhador. Esse aqui também. Esse aqui eu acho que pode ser um trabalhador ou o robozinho minerador. Mas o robozinho minerador nós não temos acesso no momento. Então vai ter que ser trabalhador. Como é que tá de água? Água consome 2.25 e produz 3.93. Tá ótimo. Sem preocupação. Aqui 29 de 59. Tá ótimo também. Ok. Deixa eu produzir. Você vê aqui, ó. Ele varia bastante, né? O quanto tá produzindo baseado no vento. Nossa, ó. Caiu bastante. Mas a bateria aguenta o trângulo. Como é que tá aqui? Aí, boa. Então o trabalhadorzinho ali já entrou na mina e daqui a pouco vamos começar a soltar um pouco de de ferro, né? De ferro, né? É, sei lá. Metal. Daqui a pouco a gente começa a fazer os metais. Galera, eu também preciso de um laboratório. Inclusive eu acho que eu tenho que fazer mais um negócio de mais uma fazenda um pouco maior ali pra cima. Seria bem útil. Laboratório e fazenda. Essa fazendinha aqui não vai durar muito, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer um biodome um pouco maior. Tá, esse aqui é gigante. Vamos fazer esse aqui mais ou menos. Construir aí. E eu vou ter que fazer também um storage, né? Um estoque pra guardar as coisas. Deixa eu ver. É caro isso. Oh, caramba. O que eu fiz? Espero que nada. Ah, eu reciclei. Reciclei. Parte? Será que é isso? Não! Eu deletei alguma coisa. Droga. Bom, é... Vamos ver aqui. Estoque, estoque. Dois a... Tá. É pouquinho até. Podemos fazer um estoque. Deixar as coisas guardadas mais próximas, né? Aqui dentro da base, inclusive. Bom, faz assim. Essa conexãozinha mesmo. O bozinho de transporte e carga. Muito eficiente. Mas... Finalmente, galera. Acabamos. Deixa eu aumentar a velocidade. E nós acabamos com os materiais. Agora, né? De agora em diante, o esquema vai ser... A gente produzir o próprio. Deixa eu ver aqui. Tem coisa não, né? E o plástico aí tá produzindo o máximo. O robôzinho trazendo ali o... O material. Boa. Agora só precisa de um trabalhador ali pra produzir o metal. E aí a gente vai começar a colocar nas coisas de cima. Inclusive, eu vou cancelar esse estoque aqui. que a gente vai começar... A gente vai fazer primeiro esse biodome que é mais importante. Principalmente pra comida e tal. Apesar de que a gente tem uma produção até que legal nessa área, né? Com pouco, a gente tá produzindo até que bastante, né? Produção boa e tal. Ó. O biólogo chega aí e dá conta. Mas eu também teria que fazer um laboratório porque no laboratório você pode fazer carne in vitro e isso aí melhora um pouco a dieta deles, né? Na questão da desnutrição e tudo mais. Ó, o robôzinho quebrou. Tem que usar partes pra consertar. Isso acontece direto, né? O robô ali não dura pra sempre, tá vendo? Porque ele tá consertando. Então ele vai chegar ali no máximo e depois ele vai quebrar de novo. E toda vez que ele quebra ele vai perder um pouco de integridade. Tem uma hora que não dá mais pra passar um esparadrapo, né? E ele não vai mais funcionar mesmo e você teria que fazer o outro. Você quebra e joga fora. Infelizmente tudo quebra, né? Nada dura pra sempre. Já deve ser o suficiente aí de recursos pra gente terminar o Biodome Large. No momento eu acho que não vou fazer nada, né? Porque olha o quanto tá estocando de vegetais. Ih, rapaz! Condição decente. Olha só! O negócio estraga se não usar, hein? É, não faz o menor sentido eu usar aqui lá pra fazer alguma coisa de comer no momento. Mas dá pra fazer, por exemplo, erbas medicinais. Você acaba usando bastante. Deixa eu ver esse negócio aqui. Condição good, né? Aparentemente lá fora ele também acaba perdendo um pouco de condição. Meio perigoso. Vamos ver isso aqui. O oxigênio também. Aí tem que ficar de olho pra ver se o oxigênio já não é insuficiente. Pelo jeito ainda tá bom. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Quero produzir ervas medicinais. Até pode ser, vai. Fazer uma erva medicinal aqui. Pelo menos um negocinho. Depois eu faço o resto. Mas o importante é que a gente tenha um espaço ali. E falando do espaço, vamos fazer um espaço pra guardar as coisas. As coisas tudo. Então faz ali, ó. O negócio que eu tava querendo fazer da outra vez, né? E não fiz porque ele tava sem material. Então agora a gente vai começar essa produçãozinha aí. E vamos lá. Ó, tá mandando um de cada. Precisa aqui. Dois desse. Dois desse. Fora, né? Pra esse negócio aqui também precisa de um de cada. Então precisa no total de três. A gente tá mandando o segundo aqui. Esse aqui tá estarchando. Inclusive, acabou aqui, ó. Tinha desligado a mina. Tem que ligar lá de novo porque a gente vai ter que minerar pra botar lá, né? Acabaram os minérios que iriam virar metal. Aparentemente está vindo exatamente quais são os efeitos dela. Mas não devem ser positivos, né? Talvez seja parecido com a Dust Storm. Deixa eu ver. Talvez seja um pouco mais letal, não sei. Eu sei que eu acho que ela vai se machucar. Tá querendo pegar aqui partes essas, né? Acho que eu... Não sei se é pra consertar. Talvez seja pra consertar alguma coisa. condição aqui, né? Que tá zoado. É, resolveu consertar numa péssima hora. Ninguém tava saindo pra nada e agora que tá tendo uma nevasca... Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Ela resolveu ir lá fazer o reparo. Deixa eu ver se ela se machucou na nevasca. Tá perdendo vida. Sai daí! Ela já melhorou bastante, né? Ah, e tá subindo até. Tá, não dando um ferimento real. Né? Acho que ela só ficou um pouco fria. Não dando um ferimento real, eu acho que a saúde acaba voltando naturalmente pro ponto alto. O pessoal aqui, ó, tá dormindo aí aos montes. Daqui a pouco eles voltam aí, ó, a produzir. Essa coisinha aqui, logo, logo ele vai precisar de um... de umas partes extras também, né? Inclusive, seria interessante eu fazer uma produção de partes extras. Putz! Ficou minerando na nevasca. É isso? Ah, é... Acho que não foi nada sério. Ah, não, não. Vai pegar tratamento, sim. Usando a cama. Apesar de que eu acho que não vai precisar de medicina, não. Olha lá. Tá enchendo muito bem. Então, deixa eu ver. Uh! Péssima hora, péssima hora pra fazer esse tipo de reparo. Parece que a IA não pensa muito bem, né? A IA meio... Tipo a burrice artificial do jogo. Bom, fazer o quê? Trazendo aqui o negócio. Tem um cara minerando ali também. Tá trazendo aí, né? Mais um negócio. Eu preciso só de mais um. Um metalzinho pra terminar. Deixa eu ver. Se não produzir, eu vou desligar esse negócio pra alguém ir pra lá, né? Porque não tá dando. Quem que é você que tá dormindo? Será que é? É o worker. Ah! Preciso de workers! Tá com uma falta aqui, ó. Tá indo pro processador de metal. Boa. Tá com uma grande falta de workers, né? O worker que faz as tarefas mais básicas nessa colônia aqui. A gente tá precisando para operar esses negócios aqui que vão transformar. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um landing pad. Acho que é uma boa. Pra poder atrair mais gente. Cadê? Landing pad custa 4. É tipo um posto... Não, posto... Não sei. É uma plataforma onde se aterrizam as coisas. Inclusive, peraí. Vou desligar isso aqui. Senão ele vai inventar de começar a construir aqui quando tem que construir aquele primeiro. Pronto. Terminou aqui ali. Terminou. Boa. E agora, sim, a gente pode... Poderia, né? Fazer o landing pad. Inclusive, né? A gente fez o estoque lá. Então, eles vão começar a vir aqui, ó. E trazer tudo que tá ali fora jogado. Perdendo a habilidade, né? Estragando as nevascas. Vão começar a trazer tudo isso aí aqui pra dentro. Inclusive, esse... Medical Supply... Nossa, não tem muito, não? Não, tem 4 ali dentro mais um. É, não tem tanto assim. Não tem tanto assim também. Estão trazendo aqui os... Os vegetais que tinham sobrado lá pra cima. O que é bom. Eu não sei se ele para... Ah, ele começa... O boa. A condição dele tá subindo. Então, não estraga no storage. Muito bom. Estamos salvando aí os vegetais pra momentos de mais difícil. Mas, galera, mais ou menos assim que funciona. É praticamente um Banished no espaço, né? Em outros planetas. Espero que tenham gostado. E deixa aí os comentários. Vamos ver aí se vai rolar acompanhamento suficiente pra... Ou talvez continuar essa gameplay. Depende de vocês, né? E principalmente de acompanhamento ou fazer, né? Parar essa aqui e fazer algum daqueles desafios. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou. Falou.